Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, eu tô com alguém aqui no celular Conversando direto do Canadá Um ex-aluno do curso e virou amigo, né? Porque aqui no curso nós não formamos profissionais Nós formamos amigos E ele é o meu amigo Cláudio Silva Deixa eu mostrar aqui ele pra você Fala aí loucos por drywall no Canadá E aí galera, loucos por drywall Sempre, sempre aqui no Canadá Em Toronto, aqui Menos 10 graus, aqui que nós estamos agora Ao fundo aí vocês estão vendo O nosso gelo aqui, né? O nosso inverno aqui no Canadá E aqui no Canadá, gente Com o profissional de drywall Ele é muito bem remunerado Muito bem remunerado mesmo Principalmente de steel frame É uma carência muito grande profissional aqui Muito grande Você tava falando, né? Você tava falando que é 30% A tua casa aí de alvenaria, não é isso? 70% de drywall, tá? É porque os 30% são feitos pelo basement O basement, todas as casas aqui tem que ter basement O que que é basement? Fala aí pro pessoal que não sabe O basement é um purão, tá? Que é uma casa também Você não visualiza na rua Quando você chega na casa Ela tem uma escada pro purão Ali é o basement, ok? E nesse basement É feito de alvenaria Dali pra cima É tudo drywall, tá? Show de bola Porque é por uma questão de segurança Mestre Porque aqui quando dá Menos 50 E a feels like Que é a A sensação térmica Ela vai a 62 63 Abaixo de zero Exatamente Abaixo de zero, mestre Que isso Então Você tava me mostrando aí Agora Água congelada no carro No para-choque do carro É uma coisa incrível Vou mostrar pro senhor Agora aqui Como é que a água fica Aqui são as águas Que tão Congelada no carro Ok? Aqui são os gelos Que ficam E nós não estamos 100% ainda No inverno Isso aqui É um gelo frisado Que nós temos aqui Eu estou aqui Precisamente Em Etubicook Que é um bairro De Toronto Aqui nós estamos Ao norte do Canadá Que dá falta A crescer muito Aqui O Canadá hoje Em questão de estatística Mestre Pra você passar Pros seus alunos Aí nesse vídeo Ele tem 151 anos No Canadá Tá? Ele tem Ele é 5 vezes maior Em extensão territorial Do que o Brasil Porém Populacional É menor Do que o São Paulo Quer dizer Gente Tem muito a crescer Tem muito drywall Aqui Tá? Quando termina O inverno Tem muito reparo De drywall Muito reparo Quanto ganha Um profissional Aí uma diária De um profissional Do drywall Em média Mais ou menos Profissional Formado Pela Pela escola Do La Roque Aqui no Canadá Porque aqui Ninguém ensina Aqui mestre O profissional Tem que vir Pronto Porque aqui Ninguém tem paciência Pra ensinar É né Infelizmente E quanto é que ele ganha? Agora Ele ganha Hoje mestre Hoje 25 a 32 Cade Quanto é que dá? Quanto é que dá? 25 Em real Só quer saber mestre? Isso Em real Dá 110 reais Por hora Por hora É uma diária Aqui no Brasil Né? Uma hora aí É isso? É uma diária Aqui no Brasil Tá em torno De 150 reais Profissional Profissional Aqui Não trabalha Menos de 10 horas Não E outra coisa Profissionais Que estão vindo pra cá Não pensem Que vão trabalhar Não existe 8 horas Aqui no Canadá Existe 9 Existe 10 Existe 12 Mas esqueçam 8 horas Aqui que tem no Brasil Tá? Aqui que você vai Trabalhar 10 horas Vai ganhar 320 Cade Por dia Caramba Dá uns Mil reais 800 reais Mais mestre Dá 339 Dá 1120 Que isso Tem vaga aí pra mim não? Pô mestre Deixa eu chegar aqui Traz uma equipe mestre Traz uma Porque desculpe O nome que eu vou Dar pra vocês agora Mas é assim que se fala Traz uma gangue É né? Porque aqui o pessoal O cara que traz uma Que tem aí A equipe dele Não é equipe É gangue Que fala Legal Exatamente Mas legal Gostei do nome Mas é o seguinte mestre E aqui O profissional Que chega aqui Ele é valorizado Tá? Legal E E Então é igual aqui gente Ó É o serviço Mais Top Que tem Show de bola E o Steel Frame Canadá América do Norte Drywall mestre Drywall Drywall Isso E outra coisa gente As ferramentas Não São diferentes É né? Tem nada Tem pouca coisa mestre Diferença É né? O cara que trabalha No Brasil Consegue trabalhar No Canadá Show de bola Show de bola Agora Agora Vou falar uma coisa Pra você mestre Eu fico até emocionado Em falar isso Coisa que eu sei Tá? É São Duas coisas maravilhosas São São três Uma eu vou falar da gente Outra eu vou falar do nosso governo A polícia mais bem equipada Do mundo Federal É do Brasil É né? Legal É a migração mais vista Que nós temos É do Brasil Caramba E os melhores profissionais Que nós temos hoje Aqui No Canadá Eles falam Speak Portuguese Do Brasil Que isso? Show de bola Legal Muito bom Claudio Muito bom saber disso Meu amigo Muito bom saber disso Os melhores profissionais Aqui no Canadá Hoje Que fazem casa Tá? É Brasileiro Speak Portuguese Não speak English Speak Portuguese Valorize o português Legal Valorize o Brasil Valorize a nossa escola A escola do La Roque Porque lá Você aprende Legal Aqui Não tem paciência Pra te ensinar não amigo Obrigado meu amigo Deixa Deixa eu te falar Outra coisa Você tava falando Que o Steel Frame Chegou forte aí né Tá muito forte Tá precisando De muita gente Tá Quem for pra ir Consegue Quem for pra ir Consegue trabalho Me procura Ok Ok Mestre Eu vou lá agora Que chegou a minha hora de trabalho Um abraço pra vocês Pra todos vocês aí Um beijo agora A todos vocês Muito obrigado Claudio Deus te abençoe Mais e mais meu amigo Tamo juntos Você merece Mestre Obrigado Você é o melhor do momento em drywall Loucos por drywall Sempre Valeu Valeu meu amigo Fica com Deus Um abraço Um abraço meu amigo Fica com Deus Vai vai Valeu Obrigado mesmo hein É isso aí galera Loucos por drywall No mundo inteiro Nós temos ex-alunos No mundo inteiro E isso aí É um exemplo pra você Se você quer realmente Sair do Brasil Não saia Sem fazer um curso Na La Roca De revestimentos Um abraço Loucos por drywall Tchau Tchau Tchau